É isso aí pessoal Bom, nós vamos começar a nossa pintura aqui Misturando o pêssego e a cor palha Pra gente fazer uma base Na nossa flor Ela vai ser o fundo que a gente vai preencher Toda a nossa base Então você vai pegar um pouquinho do pêssego Não precisa ser muito, né? E uma quantidade um pouco menor Você vai pegar do palha Então você mistura aí num potinho, num pratinho Ou no papel Vê? Uma quantidade bem menor Eu coloquei só um pouquinho de nada Então a gente mistura aí as duas cores Pra gente poder tá fazendo A base da nossa pintura Aqui vocês não conseguem ver É um bolso de um avental Isso aqui que eu tô pintando E atrás do bolso Pra segurar ele firme Pegar uma folha de acetato Liza Igual essa folha aqui da Do próprio extensio, né? De crisântemo Esse crisântemo ele é da Litoard Eu coloquei atrás Passei a cola Permanente nele E pus atrás pra poder segurar Então vamos lá Agora com o pincelzinho Pituar Tira bem o excesso do pincel Tá, gente? Principalmente esse tecido aqui Que eu tô usando Ele é um Oxford Então se tiver excesso de tinta Com certeza ele vai pra debaixo Do extensio Então excesso de tinta E pincel muito úmido Não combina Tá? Então tira bem o excesso da tinta Segura bem Bastante firme Com bastante cuidado Vai espalhando Todo esse fundo Toda essa base E preenchendo devagar Sem pressa A gente fazendo a nossa flor Essa flor aqui Eu vou fazer ela uma cor meio Salmão, né? Não é muito salmão, mas Meio que puxado aí pro salmão Faz tempo que eu não pinto esse crisântemo Aí eu vou fazer um Vou dar Esse avental aqui de presente Pra uma pessoa Então eu resolvi pintar esse crisântemo De novo E dar uma incrementada nele Porque eu vou pintar dois Duas flores Depois eu vou pintar mais uma flor Que também é um extenso da Litoarte Vendo ainda a cor que eu vou utilizar Então vamos lá, né? Com cuidado Segura bem Esse pintuá é do tamanho 4 Esse aqui Você pode pegar um pouco maior O 6 A preencher bem todas as Todas as partes Com bastante cuidado Pra não ir excesso de tinta Pra debaixo do estêncil Então limpa bem ele Deixa ele bem sequinho Agora com a cor cenoura A gente vai fazer o que? Nós vamos com cenoura A gente vai Fazer uma sombra Que a gente vai dar um pouco de profundidade Então sem tirar o extenso Com o extenso ainda no lugar A gente vai pegar o cenoura, ó E a gente vai colocar no centro Em cima Não precisa ser em toda a região E no copinho da flor Embaixo Tá vendo? Igual eu tô fazendo aqui Espalha bem Esfumaça bem essa tinta Pra ela não ficar marcada Não precisa ir com muita tinta Pra você não Não correr o risco aí, né De também dar uma sobrecarga de tinta Não precisa correr muito, não Então com o cenoura A gente vem E vem fazendo essa sombra Dividindo a parte de cima Com a parte de baixo Espalha bem Esfumaça bem essa tinta Pra ela não ficar marcada Riscada Fazendo um degradê, né De leve Com a cor de fundo Que é a cor base Com a cor de cima E agora A gente vai escurecer um pouquinho mais Dar um pouquinho mais De profundidade Pra essa nossa flor aqui Então a gente vai usar Pra dar essa profundidade Essa cor aqui A caramelo Tá? Com o caramelo A gente vai fazer Uma quantidade menor E a gente vai diminuir Também o pincel Pra gente não pegar Uma área muito grande A gente diminui o pincel Pra gente conseguir Fazer uma região menor Né? Então você vai pegar O caramelo Tira bem o excesso Da tinta E a gente vai fazer Agora mais no meio Deixando mesclar As cores Mas ao mesmo tempo Deixando prevalecer Também as outras cores Que estão Que é o cenoura Que é a cor anterior O pêssego Misturado com palha E o caramelo Agora Vira que no meio Eu coloquei um pouquinho Eu coloquei um pouquinho Ela mais pra cima Você vê que eu tô passando Que ela encaixa Que ela encaixa certinho Mais claro Mais claro, né? Vamos falar assim Deixa eu pegar Aqui minha misturinha Aqui Pra gente poder Fazer junto Então ó Peguei o branco Aqui Tá vendo a misturinha Você vai pegar O branco Vai pegar Aquela primeira misturinha Que você já fez E você vai clarear Um pouco mais Pra deixar Pra deixar ele mais claro Feito isso Você vai começar A preencher O stencil Só que você não vai Pintar Até o final Tá? Observa como eu vou fazer Aqui ó A gente vai começar A iluminar Mas você não vai Até o final Tá vendo? Você vai fazendo Um degradê Você começa Na ponta Mais firme E quando você For descendo Você vai deixando Ele mais suave Então você vai fazendo Um degradê Sem ir Até o final Aí você vai colocando Aquela misturinha Não vai até o final Como eu falei E coloca Da ponta Pro meio Sem ir até o final O mesmo Você vai fazendo Só na pontinha Do seu stencil Pega lá Pega lá Só a misturinha Ainda E passa Só na pontinha Do stencil E assim E assim gente Vocês vão Iluminando um pouco Mais as pontinhas Para ele Planificar Desse jeito Aqui Agora a gente vai Aumentar Um pouquinho Essas quantidades Dessas pétalas Para dar um pouco Mais de volume Para ela Então Com a mesma cor A gente faz Um pouquinho De pétalas A mais Escolhe qualquer Uma aqui Do stencil Que caiba Fica legalzinho Aí Vou pegar Essa aqui E pode passar Por cima Mesmo Só que Você faz Aquele mesmo Degradeio Quando você Chegar no final Você não Preenche muito Forte não E você pode Aumentar um pouco Embaixo também Dá um pouquinho Mais de volume Só não deixa Encostar Tá vendo Essa parte de cima Não encosta Essa Na de baixo Tá Para ela ficar Atrás dela Colocar mais uma Pétala aqui Deixa eu ver Onde eu vou pôr Aqui Vou aumentar Um pouquinho mais Uma pétalazinha aqui Sempre lembrando De não chegar Até o final Tá bom E aí conforme For secando A gente vai voltando Depois com o branco Puro Para a gente Ir clareando Mais ele Iluminando Mais Aproximar aqui Agora Para a gente Ver mais De perto Lembra Lembra Aquela cor Caramelo Que a gente Usou Para dar Um pouco De profundidade Então A gente Vai usar Agora De novo Para mesclar Um pouco Mais as tintas Mesclar Mais as cores Então Então Bem Um pouquinho Tinta No pincel Tá Um pincel Chato Agora Bem Um pouquinho A tinta Você Você vai Começar Colocando Embaixo Então Tira lá O excesso Da tinta Perdão Agora É com Cerâmica Falei Errado A cor Da tinta Então Com Cerâmica Toma Cuidado Porque É uma Cor Bem Mais Forte Você Vai Riscando Preenchendo Entre as Pétalas E dando Um pouquinho Mais de Profundidade Muito Cuidado Com Esse Cerâmica Tá Se eu Tô Fazendo Só Uma Sujeirinha Agora Tô Limpando O Pincel Porque Cerâmica É uma Cor Muito Forte Então Muito Cuidado Tá Pra ele Não Ficar Muito Marcado Então Você Passa Em cima E você Vai Só Sombriando Limpando O Pincel Eu Nem Tô Com Tinta No Pincel Tá Vendo Tô Sombriando Aqui Agora Então Tô Só Limpando Você Pode Até Se você Preferir Você Pode Até Pegar Um Pituar Depois E Pra Dar Uma Espalhada Melhor Né Mas No Momento Você Vai Passar Cerâmica Então Muito Cuidado Que ele É Uma Cor Muito Forte Tira Bem O Excesso Da Tinta Pra Você Colocando De Pouquinho Em Pouquinho Pra Você Não Estragar O Seu Trabalho Tá Nós Vamos Posicionar Agora Nossa Extensio De Novo E Agora A A A A A A A Tenho Aproveitar Que ele Secou Um Pouco A A A Vai Vir Com Você Vai Vim Lá Nas Pontinhas Ó Agora Só Nas Pontinhas Numa Região Menor A A A Esse Processo A A Repetir Várias Vezes Até Que Ele Fique Bom Fique Um Tom Bem Claro Que O Legal É Trazer Ele Para A Frente Né Então como o tecido demora um pouco mais para as cores se alinharem Porque conforme ela vai secando, ela vai mesclando E ao mesmo tempo vai mudando o tom A tendência é ela ficar no tom mais escuro do que claro Então conforme for secando Você vai voltando com esse branco Branco puro E vai clareando mais as pontinhas Agora é uma região menor ainda, né? Do que da primeira vez que a gente fez Então você vai preencher igual eu estou fazendo agora E pegando mais na pontinha Vamos retocar também as pétalas que a gente fez, né? É importante retocar elas para elas se destacarem bastante Estão vendo? Para destacar mais, né? Ela vai secando, ela vai meio que sumindo E aí é só dar mais uma preenchidinha de branco aí bem na pontinha Ok? Ficou dessa maneira Então pessoal Agora ela deu uma boa secadinha, né? Ela praticamente já está seca, né? Então a gente vai vir agora mais uma vez com o branco puro Branco puro Tá? Você vai passar Mas só aqui em cima Esse processo a gente vai repetir Toda vez que for necessário Conforme ele vai secando E a tinta vai sumindo Você vem retocando Essa é a graça do trabalho Tá vendo? Quanto mais você trouxer ela para frente Mais evidente fica Eu tenho aqui Duas folhinhas, ó Que eu vou fazer ela Só aqui embaixo Deixa eu ver aqui Para caber só no bolso Eu vou pôr uma aqui Meu verdinho está acabando Com a cor verde musgo Eu vou fazer o preenchimento Então eu vou colocar uma aqui em cima Ó Cuidado para não pegar Em cima da sua pétala Pode usar o pétala Pode usar o pétala Mas eu também vou trocar o meu pincel Para eu poder contornar aqui, ó Não estou usando diluente para esse tom de verde Com cuidado a gente vem Contornando Toda a pétala Tirar o estêncil E aí a gente completa aqui embaixo Vou pôr mais uma aqui Do lado de cá Uma Sujou Quando isso acontecer, gente Você molha o seu pincelzinho, ó Só passar ele em cima, ó Porque a pintura já está seca Então ele sai Aqui embaixo A outra A outra pétala Eu estou usando o verde grama Segura bem Esse tecido Ele pede isso, né Bastante cuidado Você vem contornando, ó E agora aqui A gente já pode tirar o estêncil Se você quiser Você pode dar uma pontinha Aqui de nada Só para não ficar Aquele negócio Meio chapado, né Esquisito Dá a impressão Que Essa folha Continua aqui Atrás Maravilha Agora eu vou pegar Um pincelzinho menor Também aqui Lixadinha parado E a gente vai fazer O outro lado Da flor Da flor Eu estou pegando aqui Agora O verde soft Então, ó Você vai vir, ó Riscando De cima Para baixo Não deixando A tinta parada Quadrada Agora o contrário, ó De cima Para baixo Desse jeito mesmo Que eu fiz aqui Eu vou intensificar Um pouquinho mais, ó Eu já deixo aqui Uma bordinha Como se fosse Uma margem Né Ó E agora Ao contrário De baixo Para cima Como você fez Do lado de cá A mesma coisa A gente vai fazer Do outro lado A gente não fez De baixo Para cima Então, aqui A gente também Vai fazer De baixo Para cima Para que as duas Folhas Fiquem na mesma Posição Toma Deposita a tinta Puxa Aqui Aqui você já pode Enriscar o meio Da folha Para você saber Aonde Você traz Essa dobra Da folha Aqui você não precisa Fazer muito E agora Eu vou dar Eu vou dar Um fundo De leve Para ela Um pouquinho De fundo Aqui Então eu vou pegar Esse mesmo verde Soft E vou dar Uma Fundinha Aqui, ó Bem perto Da A margem Aqui, ó Não é muito Não, tá? Não precisa ser Tudo Aqui Não Só um lado Vamos dizer Assim, né? Agora com um pincelzinho Fino A gente completa Aqui Não vou Por Nenhuma cor Vai ser Essa cor Mesmo Lembra que eu disse Que não precisa de muita Coisa Vou retocar Aqui, ó Minha pintura Tá secando Tchau Tchau Amém. E antes de eu fazer do lado de cá, esse mesmo extenso, ele tem um arabesco, né, bem aqui. A gente pode usar ele aqui, ó. Deixa eu ver. Vamos fazer ele assim. Não, eu não vou usar o arabesco dele, não. Deixa assim por enquanto. E esse extenso aqui, gente, ele vai ser pra uma cabeleireira, né? É um extenso da Litorate de maquiagem. O código dele é ST273. Pra as meninas aí que quiserem pintar. Então, eu vou estar dando isso aqui pra ela, né? Então, primeiro, eu vou preencher ele com palha. Pode ser também, se você não tiver, pode ser o areia também, tá? Depois, a gente vai vir com a siena natural. E a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer uma sombra abaixo dessa borda, que ela é no meio, tá vendo, ó? E em cima. Então, eu vou pegar um pincelzinho bem pequenininho. Pra fazer isso aqui. E com a siena natural, a gente vai vir sombriando. Você vai fazer uma sombra abaixo e na borda. Deixa o meio. Deixa um brilhinho no meio. Aqui também, ó. Nas laterais. E aqui em cima. Deixa todo esse meio aqui sem pintar. Se a gente tirar, você vai ver que ficou as marquinhas, tá vendo? Então, o que a gente vai fazer? A gente precisa preencher, certo? Então, você desce um pouquinho. Ó. E sobe um pouquinho. Só pra completar o nosso batãozinho. Agora, com o pincelzinho chato, bem pequeno, a gente vai fazer uma sombrinha. logo aqui abaixo. Ó. Tira o estêncil, né? Logo aqui abaixo, ó. Tá vendo, ó? A gente vai fazer essa sombra. Logo abaixo. E a mesma coisa do lado de cima. Ó. E aí E a fumaça pra cima. Ó. E aí Pode vir sem medo. Tá vendo? E depois aqui embaixo também. Só que aí, aqui embaixo, você vai fazer esse esfumaçado. Só que... Mais na ponta. Tá? Mais aqui embaixo, ó. Só aqui na parte de baixo. Tirar bem o excesso da tinta, pra não ficar excesso de tinta no pincel. E aí você faz essa sombra, mas só aqui embaixo. E bem de leve aqui na lateral, ó. Mas soma um risquinho. Um risquinho. Tá vendo, ó? Não marca muito. Só um risquinho de nada. Tá vendo? Tá vendo? Aqui onde ficou essa luz, você pode vir com o branco agora, o branco puro. Com o pincelzinho mais claro, mais pequeno. Então, você intensifica essa luz aqui, ó. Aqui você deixou. Ó. Aqui na borda. Tá? Vai intensificar mais ela. Com o branco puro agora. Ok. E agora a gente vai fazer a parte de cima do batom. A parte de cima do batom, você pode usar qualquer cor. E eu vou fazer ele... Deixa eu ver. Fazer ele de rosa. Então, você tá aqui, com ele encaixado aqui. O que a gente pode fazer? Em vez da gente pintar e arrumar, abaixar, você já pode abaixar ele aqui, ó. Eu tô com o extensio aqui, né? Você já abaixa e já posiciona ele no lugar certo. Vendo, já posiciona ele aí, você não precisa arrumar depois. Vendo, eu já posiciono ele aí, você não precisa arrumar depois. Pronto. Agora, com o branco e o mesmo pincelzinho sujo com o rosa escuro, a gente vai fazer aqui uma luz pra ele. Pra aparecer agora o batom. Então, eu vou deixar ele posicionado. Você vai reparar que ele tem essa ponta aqui e essa ponta aqui. Um tonzinho mais claro agora, você vai fazer, ó, uma meia lua. Viu? E vai puxar um pouquinho aqui pra baixo. Dá uma limpada no pincel. Depois, você vem com um pouquinho mais de branco puro. Faz essa marcação aqui. Só vou voltar aqui com o rosa escuro pra arrumar que ele deu uma borradinha aqui. Tem que deixar ele bem certinho. Só uma isca, só. Vou aproveitar que eu já estou com o meu pincel aqui. Vou pegar aquele marrom. Já vou fazer uma sombra aqui também, ó. Esfumar-se um pouquinho pra cima. Aqui você não precisa usar muito, tá, gente? Só uma sombra. Vou colocar aqui junto esse aqui de tal cílios, né? Puxar ele pra cá pra ficar mais esticadinho. Vou usar esse aqui. Pra esse aqui, eu já vou usar o cabo marrom. Antes, ó, meu pincelzinho tá sujo, certo? Com o siena natural. Eu vou usar ele aqui, ó. Tá sujo com siena. Agora sim. Vou vir com o marrom. E vou preencher. Certo? Com o extenso ainda na posição. A gente vai pegar o branco. E vamos fazer uma luz ou no meio ou na lateral. Aí você é que sabe. Eu quero essa luz aqui mais pra lateral. Ele tá no meio, só que mais pra lateral. E agora vamos fazer aqui a cabecinha aqui. do esfuminho, né? Com o preto. vou aproveitar que eu tô com o pincel aqui, ó. e vou aqui embaixo também, ó. Escurecer só um pouco embaixo. Em cima. Com o preto. Vou aproveitar que meu pincelzinho tá sujo de preto. E vou dar uma esfumaçada, ó. tá? E agora, eu vou pegar um pincelzinho chato. sem estar lixado e aparado. Vou pegar o branco puro. O que que eu vou fazer, ó? Iluminar um pouquinho. O nosso desenho, ele não pode ficar assim com aspecto como se tivesse flutuinho, né? Parece um pincelzinho chato. Vem com o branco puro. E faz um chãozinho aqui pra ele, ó. Ó. Só pra ele não ficar com esse aspecto de que ele tá flutuando. E agora, com um pouquinho de preto. Bem pouquinho preto. E agora, com um pouquinho de preto. Só um toquezinho. De nada. Bom. Pra gente finalizar aqui o nosso projetinho. Eu tenho esses dois estêncils aqui, pequenininhos. Esse aqui, eu não sei de quem que é. Se é das joias, se é da Lito Art, da Opa. Faço a menor ideia. Eu vou fazer aqui uns coraçãozinhos aqui embaixo. Então, eu vou pegar aí um estêncil pequenininho. Vou colocar uns coraçãozinhos aqui. e aí e aí e aí e aí E vou colocar aqui em cima. Deixa eu ver com o marrom mesmo. Esses... Essas estrelinhas, ó. Vou colocar uma aqui. Esse aqui eu sei que é da UPA. Esse aqui eu tô na mão. Pronto. Tá ótimo. Pra não ficar muito poluído, né? Começa a colocar muita coisa e ele começa a ficar poluído. A gente vai pegar agora um pincelzinho ao filete. Ah, antes do filete, vamos retocar aqui a nossa flor. Antes do filete, vamos dar uma retocada nela aqui, ó. Vai ser bem na ponta em cima pra ela iluminar mais ainda. Ó, só na ponta lá, lembra? Ó, só aqui na ponta. Agora não é na peça toda. Só na beirada. Só na beirada. Todas as pinturas, a gente vai voltar agora mais na ponta. Só na ponta. Só na ponta. Não precisa fazer nele todo. Agora sim. Agora sim. Agora sim. Eu tô usando um pincelzinho. Certo? E agora, com o pincelzinho filete. Fazer primeiro o lado de cá. A gente faz aqui, ó. A gente faz aqui, ó. Uns risquinhos. Tá vendo? A gente pode fazer aqui também, ó. No batom. Aqui em cima. Se você quiser, você também pode fazer aqui de leve, ó. Em beirazinhos de leve também, ó. E na flor, ó. Você pode fazer o quê? Contornar alguns lugares, ó. Dá uma diluída na tinta. Tem que arrumar que eu fiz arte aqui. Vou arrumar. Ó. Muita tinta, meu pincel. É que o meu pincel que eu uso aqui, ele tá com a ponta torta. Entortou. Deixei ele guardado e virado pra baixo e ele entortou. Tem que arrumar. Tem que arrumar. Então, ó. Só em alguns lugares. Dilui a tinta, tá? Tá? Dilui ela no aquarela silk. Evita usar água. Porque a água, ela expande, né? Já o aquarela silk não. Você pode usar até o diluente pra... Pra diluir também. É que eu aquilo diluí. Mas você dilui aí a sua tinta pro seu traço ficar bem... Pra ele correr mais, né? Deixa eu ver aqui. Acho que é só. Prontinho. Então, esse foi o nosso passo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por, mais uma vez, estar aqui comigo. Não esqueça de dar o seu joinha. Isso ajuda meu canal a crescer. Clica no sininho pra você tá sempre recebendo as novidades. E, mais uma vez... Muito obrigada por estarem aqui comigo. Ok? Beijo, gente. Quem com Deus.